Ele é velhinho, mas deixa o cinto. Meu Deus, eu vou decente dar uma vez. Essa é a detecimento. Essa é a detecimento. Pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Pra deixar você, nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Com quem será? Com quem será? Com quem será? Se a vida vai depender, Vai depender, Vai depender, Se a vida vai depender, Se a vida vai depender, É pra Maria, é pra dar, não era? É o aniversário de quem hoje, da Lerigol? Ou é da Moranguinho? De quem é o aniversário hoje? De quem é o aniversário? Da Tintinho? Maila diploma, Daquela, Uma luz escura? E qual a ideia показou? O moleque, Combinado, A cruze escura e acendeu comigo lá. Tchau.